A campanha Todos contra a Importunação Sexual faz parte do projeto Repense. Essa é uma campanha em parceria com os clubes, instituições, órgãos públicos, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis. O Mineirão espalhou por todo o estádio mensagens informativas, também QR Codes que direcionam para um canal direto e exclusivo para as denúncias, acolhimento e instrução também, caso aconteça qualquer tipo de situação aqui dentro do estádio. Temos também a contratação de mais mulheres seguranças. Enviamos vídeos informativos, cartilhas, também para os seguranças dentro do estádio. E ontem fiquei muito feliz ao chegar aqui ao Mineirão e ver que a campanha contra a Importunação Sexual já está ganhando cada vez mais relevância. Vi diversas placas, seguranças, muita comunicação visual aqui, para conscientizar as pessoas, conscientizar a torcida de que isso não é legal, que isso é crime. E esse momento é tão propício, o Mineirão abriu para o futebol feminino, é tão importante que a gente legitimize esse espaço para a gente, dentro de campo, nas arquibancadas, trabalhando, faça parte dessa campanha, você mulher que passar por esse problema, denuncie, fique à vontade, a gente está aqui para abraçar todas vocês. E o Atlético é um clube que abraça essa causa e abraça todas as causas sociais, inclusive está encabeçando também essa campanha, incentivando, fazendo reuniões com os órgãos de defesa da mulher, sugerindo ações e propondo soluções para esse tipo de situação. E se você, homem, filho, pai, que tome conhecimento dessa situação, não deixe impune. Ajude essa mulher, denuncie também que juntos nós vamos vencer essa grande batalha. Nosso objetivo com essa ação é fazer com que o estádio seja um lugar seguro, que essas situações diminuam cada vez mais e no futuro próximo acabem. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, aqui dentro do estádio, nas ruas, e o que nós pudermos fazer, o que tiver a nosso alcance, vai ser feito.